Tem bomba. Entrevista revela por que Simone e Simária, a dupla, acabou. Quem manda na dupla? Tem uma cabeça. Você, Flávio. Tem uma cabeça. Você. Eu mando. Mas porque eu sempre, eu penso, eu antes do povo estar pensando em alguma coisa, eu já pensei por eles. Eu era muito rápida com as coisas. Todas as coisas que aconteceram da banda, de música, de projeto do DVD O Bar das Coleguinhas, foi Deus que falou comigo mesmo. Eu estava dormindo no avião e aí eu falava, será que é porque nós vamos ser a dupla que vai abrir portas para as outras mulheres? Olha a humildade. Eu ficava me perguntando isso. Era como se Deus estivesse falando comigo. E eu dormi um belo dia no avião e acordei com essa coisa. Deus falou para mim assim, olha para sua irmã, fala para ela que vocês vão gravar um DVD. Ele se chamará O Bar das Coleguinhas e ela tem 20 dias para aprender todas as músicas. E eu disse para ela, eu vou preparar tudo, eu vou fazer tudo, você pelo menos aprenda as músicas. Senão quer a sua cara. Porque no último trabalho que a gente fez, ela cantava as músicas lendo. Ela não estava nem aí. Quando eu comunico para ela, falo, eu estou querendo fazer isso, pergunto. Às vezes ela diz também que não concorda, mas aí eu vou e mostro para ela, você não está tendo a visão empresarial que essa coisa vai trazer para nós. E aí eu tenho que estar o tempo todo, além de descobrir o que é bom para a dupla, eu ainda tenho que mostrar para ela que é bom. Olha o trabalho. Abra com a cabeça, miserável. Pelo amor de Deus. Vamos dizer para ela que dá certo. Graças a Deus, Deus tem falado muito comigo.